Pronto, atenção, partida para o sexto par e o betting começa aqui, e Capat irá por dentro, vai para a dianteira, mas River TT, o Tordilho avança, emparelho e domina o ligeiro, vai para a ponta, River TT foi para a dianteira, Capat, segundo Pizarro em terceiro, Estupendo Luiz em quarto, Tagus em quinto, Galahad vai em sexto, Varietal em sétimo, Hardcore em oitavo, último Sunshine Indy, cruzaram a seta dos últimos 1.400 metros, o par é com disco B, e River TT nos paus, é o ponteiro trazendo vantagem, Pizarro que estava por dentro, saiu para fora, emparelha com Capat, e vão brigando pelo segundo lugar, um dos competidores já aborda uma seta dos 1.200 metros, e River TT é o ponteiro, mantém meio corpo, Tagus avançou, segundo Pizarro em terceiro, Galahad em quarto, cruza uma seta dos 1.000 metros, e continua forçando Tagus e domina, Tagus vai para a dianteira, ele tira um corpo e meio, 2, 3, River TT, segundo Pizarro, avança por fora, Galahad e Capat por dentro, Valietal vai encostado a eles em sexto, assim com o estupendo Niso em sétimo, sete primeiros, depois Hardcore e Sunshine Indy, já vão para o final da reta, vão descer a grande curva, Itagus manda na carreira, Pizarro, segundo Capat, terceiro Galahad em quarto, River TT vai ficando para quinto, Valietal melhora pelo lado de fora, depois aparece Sunshine Indy, ganhando o terreno com Hardcore, primeira parte da curva, Itagus manda na carreira, um corpo e meio, Pizarro, segundo Capat, terceiro, em quarto aparece River TT, Galahad em quinto, enquanto isso Hardcore tomou o sexto, Valietal em sétimo, Sunshine Indy, oitavo, último estupendo Niso, reta, curta, quatrocentos finais, contorna uma última curva, entramos pela reta final, Tagus abriu e o Capat se infiltrou e dominou, Capat veio pela dianteira lá por dentro, enquanto Pizarro busca o segundo com Tagus a duzentos, vencedor, na ponta Capat, Pizarro pelo lado de fora, segundo, Pizarro atacando a Capat, Capat, Pizarro, vão para o cinquenta, Capat, Pizarro, Capat, Pizarro, cruzam a faixa final, foi esse o resultado do páreo que abriu o betting, o Tagus deve ter sentido alguma coisa, porque ele abriu,